Terceiro distrito policial, a cidade é Timon, o estado é o Maranhão. E daqui, seis homens fugiram. Eles pegaram o oco do mundo, quando estavam exatamente aqui, me acompanha aqui, barriga, nesse xadrez aqui, olha só, de número dois, aqui na saída de Timon, eles cavaram um buraco aqui na fossa e daqui eles alcançaram exatamente a saída pelos fundos do distrito policial. O pedreiro acaba de fechar o buraco, eles saíram daqui, ainda é possível ver aqui no muro a marca dos pés dos seis homens que pegaram o oco do mundo. Aqui o muro baixo, olha só, aqui o muro, até mesmo qualquer um de nós, olha aqui, aqui também há marcas por um deles, por onde um deles escapou. Pisou aqui no cano, daqui nesta parede e aí saiu. Adailson Alves Costa, Parnarama, João do Nascimento, Brasília, Cleidson, Brasília, o Max Welts, que é de Goiás, nós não temos a foto, mas saiu do Gleiciano Alves da Silva e do Antônio Fredson Ferreira. Esse, a polícia está à procura do mesmo, porque ele, inclusive, foi preso com drogas e ele andava neste carro que ainda se encontra aqui em frente ao distrito policial. Qualquer informação, 3212, 5000 é o telefone aqui do terceiro distrito policial. Portanto, fuga em massa aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão, onde Michel Sampaio é o titular. A fuga desses elementos na lente e toda a TV Antena 10. Beijo.